Mário Povia, esse ano nós tivemos com um impedimento a pandemia, mas parece que tomou outro rumo para o Brasil Export. Foi, é verdade, é aquele, mais ou menos aquilo, fazer do limão a limonada, não é? E então essa série de webinários que foram em torno de 100, foram fantásticos, uma presença marcante de autoridades, enfim, dos protagonistas do setor, e com uma riqueza muito grande em termos de discussão, de posicionamentos, inclusive abordando temas polêmicos, mas sempre dentro de uma visão pró-Brasil, dentro de uma visão de melhoria, tanto dos serviços prestados pelo poder público, quanto pela iniciativa privada. E acabou que esses webinários, no âmbito da pandemia, apesar da distância, nos uniam muito mais, não é? Então tivemos uma agenda bastante rica e que deu muito certo com as ferramentas tecnológicas, talvez se nós não tivéssemos a pandemia não nos teríamos reunido tanto, movimentado tanto, é verdade.